Olá pessoal, um bom dia a todos nós, sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa Casa na Arte. Agora são seis e seis e leio a vocês a última história infantil desta semana do nosso ciclo de leituras. Eu escolhi o livro Amoras de Emicida para podermos encerrar esse nosso ciclo. O livro tem ilustrações de Aldo Fabrini e foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Espero que vocês gostem e com ele iniciamos o nosso final de semana. Vamos lá? Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que para facilitar decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos como surgem com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. E em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Há moras penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina. Ela apanha moras dos galhos e do chão. Ao vê-la, zumbi dos palmares diria, nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. Espero que vocês tenham gostado da leitura deste livro tão lindo de Emicida sobre amoras muito pretas e muito doces. Obrigada a todos pela companhia e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá.